Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembléias Deus, e estamos estudando o livro de Profetas Menores. O livro dos Profetas Menores é a quinta sessão do nosso Antigo Testamento. Primeiro é o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. Depois os poéticos de Jó a Cantares e os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São chamados profetas maiores porque tiveram um ministério maior, mais longo. Isaías profetizou quase que 60 anos durante o reinado de quatro reis. Já os profetas menores tiveram um ministério mais curto, mas aos olhos divinos não existe profeta maior ou menor, todos são profetas. É apenas a questão do ministério. Jonas, por exemplo, teve um ministério público, foi com uma missão para a cidade de Nínive, uma grande missão, porque levou a conversão de muitos. Vamos então ver, já vimos e já estudamos alguns profetas menores, como Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas e Miqueias, que foram os seis primeiros. Agora nós vamos estudar os outros seis, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses três últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, são chamados profetas pós-cativeiro, porque eles profetizaram após o cativeiro. Ageu, Ageu e Zacarias, em torno do ano 520, para incentivar o Zorobabel e Josuel, somos sacerdotes, para a reconstrução do templo. E Malaquias é o último dos profetas e termina, encerra o Antigo Testamento. Naum, Abacuque e Sofonias são profetas que profetizaram antes do exílio para o Reino do Sul. Então, Naum, eles profetizaram, Abacuque e Sofonias, mais ou menos na mesma época de Jeremias. Então, Naum, nós vamos ver a soberania de Deus. Naum também é outro profeta que profetiza a Nínive. Abacuque vai falar da justiça de Deus e vai falar da invasão da Babilônia e o porquê Deus usa uma nação ímpia para punir a justa, a questão de Abacuque. E Sofonias, Sofonias trata o dia do Senhor. Então, em Naum, temos a soberania de Deus, inclusive falando a outras nações, como a Nínive. Em Abacuque, vamos ter a justiça de Deus e em Sofonias, o dia do Senhor. Lição 7, nós vamos estudar esses três profetas menores. Naum, a soberania de Deus, Abacuque, a justiça de Deus e Sofonias, o dia do Senhor. Comecemos, então, essa lição 7, o livro de Naum, Abacuque e Sofonias. Nessa única lição, nós vamos estudar três livros da Bíblia. São pequenos os três, todos os três livros têm cada um três capítulos. Então, nós vamos ter aqui esses três livros que se encontram logo após Miquéias. Naum tem três capítulos e 47 versos. Abacuque, três capítulos e 56 versos. E Sofonias, três capítulos e 53 versos. O livro de Naum, Abacuque e Sofonias, esses exerceram esse ministério profético entre o ano 625 ou 605 antes de Cristo. Esses profetas profetizam um pouco antes do cativeiro de Judá, Babilônia. Naum, Abacuque e Sofonias profetizaram a respeito de Judá. Eles também foram profetas juntamente com Jeremias. Alguns historiadores projetam a data de 710 antes de Cristo para Naum. Mas achamos ela muito inviável. A verdade é que ele profetiza para a Síria, né? E a Síria vai vir ao seu final. O assunto abordado por Naum é o julgamento e a destruição de Nínive. Que anos antes, Jonas foi lá e pregou a grande capital da Síria. E o objetivo foi de transmitir a Judá a ideia da soberania de Deus sobre todos os povos. Inclusive a Síria, que era o império que dominava. A mensagem espiritual de suas páginas salienta o caráter íntegro de Deus e comunica que um dia os ímpios impenitentes, no seu caso os gentios, que insistem em viver segundo a vontade do maligno, serão esmoaçados pelo justo juiz. Abacuque foi músico e poeta. Percebemos isso no capítulo 3, que é uma oração em forma de canção. Possivelmente tenha sido um dos levitas, curistas do templo. Seu estilo literário é único entre os profetas. E o seu canto, no terceiro capítulo, é um belo ou de lírico sobre a teofania, ou seja, a aparição ou revelação divina, ou a manifestação ainda visível de Deus. E ele menciona com relação à vinda do Senhor. O livro de Abacuque assemelha-se também ao de Jonas. O que Abacuque procura ensinar ao povo é que o Senhor é santo, que o Senhor está enfatizando a justiça de Deus e a razão de punir Jerusalém. Como Naum, Abacuque também ressalta a soberania divina e o propósito de Deus em usar países pagões, como Babilônia, para cumprir os seus propósitos. Este arauto de Deus é famoso pela sua declaração. O justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Que primeiro abalou o coração de Paulo, que colocou em suas cartas isso, e muitos séculos depois, também o coração do reformador Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Sofonias foi o único profeta menor de linhagem real. Sofonias descendia do rei Ezequias e profetizou durante o reinado do rei Josias, juntamente com Joel e Zacarias. Sofonias salienta o dia do Senhor. Apela uma última vez ao povo para que retorne a Deus, antes que um poderoso exército inimigo desfeche um ataque punitivo. Isso seria o dia do Senhor, dia de julgamento, dia de vingança. Naum, Abacuque e Sofonias foram os últimos profetas de Judá antes da invasão babilônica em 586 a.C., juntamente com o profeta Jeremias. Vamos ao esboço dessa lição. Primeiro, texto 1, vamos estudar a sentença de Nínive. Texto 2, a devastação de Nínive. Texto 3, a destruição. Texto de número 4, traremos a visão e a oração de Abacuque. Vamos focalizar no livro de Abacuque. Texto 6, texto 5, a oração de Abacuque. Texto 6, o dia da ira do Senhor. E texto 7, o dia do júbilo do Senhor. Agora falando mais o profeta Sofonias. Vamos aí, então. Sentença 1, texto 1, sentença de Nínive. Naum, capítulo 1, verso 1. Começa assim, peso de Nínive. Já começa aqui, peso de Nínive. Peso de Nínive significa julgamento. Livro da visão. Ele teve uma visão de Naum, o Eucocita. O pequeno livro aqui de Naum, enfatiza uma grande verdade. Deus não se deixa zombar. Ele, por algum tempo, suporta a rebeldia, a soberba do homem, mas não é indefinitivamente. Nínive teve a sua oportunidade de arrependimento, através da mensagem de Jonas. Mas agora a misericórdia do Senhor para com Nínive, já está se esgotando. Aquela grande arrependimento e volta para Deus com o profeta Jonas, parece que uma ou duas gerações depois, ou até três, está se acabando. Pois voltaram a praticar a prática dos pecados de então. O fundo histórico. Vamos ao fundo histórico aqui. Jonas pregaram aos ninivitas e se arrependeram. Contudo, aproximadamente 150 anos depois, já se encontravam atolados novamente na iniquidade. Infelizmente, sua conversão durara pouco. Mas, mesmo assim, foram 150 anos, não é? É que as gerações que vieram voltaram a praticar o pecado. Deus agora chama Naum para profetizar. O julgamento e a destruição da grande cidade de Nínive. Peso de Nínive começa o livro. Dessa vez, já não haverá oportunidade de arrependimento. A queda do império assírio aqui é inevitável. O livro de Naum foi escrito por volta do ano 630 a.C. E Nínive caiu em 612 a.C. O tema sobre o qual discorre a narrativa de Naum é o zelo de Deus. Olha só o verso 2. O Senhor é um Deus zeloso. Então, Naum trata desse zelo que sobrepõe ao Altíssimo. Sabemos o que aconteceu. A Lúcifer tentou posicionar acima do Senhor. E Lúcifer foi deposto. A Síria, nos dias de Naum, vivia um estado de impiedade. Tal que a sua queda imediata era a única opção para o exercimento da justiça de Deus. Os reis desse país eram temidos pelos outros povos. Por sua brutalidade, crueldade, agressividade e idolatria vil. Os assírios chegavam a arrancar a pele dos seus inimigos. Não só açoitavam seus prisioneiros, como os folavam. Usavam a pele deles como ornamento em seus castelos e templos. Esse era apenas um entre as muitas atrocidades que cometiam. Por isso, o furor dos céus vai se manifestar contra a Síria. Tinha de ser derramado sobre os assírios a ira de Deus. O nome Naum provém de um vocábulo hebraico que significa conforto ou consolo. Há uma cidade no Novo Testamento que se chama Kafarnaum. A capa do consolo, conforto. E enquanto pregava sobre a assolação do Império Assírio, o profeta procurava também confortar o seu próprio povo. Daí o nome Naum. Um grande inimigo dos filhos de Deus desaparecia pela providência divina. E o profeta serve-se desse fato para animá-los, mostrando que o Senhor, e não o homem, reinará e dominará na terra. Olha só a ira do Senhor. Naum 1, verso de número 3, diz. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Continuando, ainda na 1, 1 a 14, diz. O Senhor guarda a ira contra os seus inimigos. E diz, quem persistirá diante do ardor da sua ira? Quem parará diante do seu furor? Naum 1, 6. Naum indica em seu livro uma lista de evidências da ira de Deus. Os elementos na natureza secam, definham, derretem diante do furor do Senhor. Tudo retrata aqui o zelo e o espírito da justa vingança do Altíssimo contra a auxíria. Observe algumas características do zelo de Deus, conforme a narrativa de Naum. Deus é tardio em irar-se, mas quando age, falo-a poderosamente. Naum 3. Não há quem possa suportar o seu furor. Naum 6. Em meio à sua vingança, há um refúgio para os justos. Aqui, o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Naum 1, 7. A Deus pertence o direito e ele revela o justo ato de executar a justiça. Verso 9. Que pensais sós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 12 e verso 14. A vingança do Senhor será total e completa. Verso 12 e verso 14. Por mais seguro que esteja e por mais numeroso que seja, assim mesmo serão exterminados. Então, está aqui verso 12. Então, a esperança divina contra Nínive ou Assíria, conforme descrita pelo profeta Naum, está no verso 14. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus, terminarei as imagens de cultura e de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Está aí naum 14. Por isso, Judá deve celebrar. Naum 15. Eis sobre os montes, os pés, o que traz boas novas, o que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Compre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado, porque Assíria seria exterminado, Judá agora teria paz. Por isso, eram as boas novas, para que Judá pudesse celebrar as festas. Essa ruína total de Nínive, ela era irreversível. E Naum anunciou aos judeus que eles devem se alegrar. Os exércitos assírios nunca mais entrarão na terra do povo escolhido. Aquele que maquinava o mal, um conselheiro vil, será totalmente exterminado. Alguns dizem ser esse um dos reis do Império Assírio. Possivelmente, Senaqueribe, sendo ele ou não o resultado da aniquilação do seu povo, continua sendo um fato da história. Por isso, as boas notícias de paz correrão pelas montanhas de Judá, de acordo com Naum 15. Judá será consolado, convidado a celebrar suas festas novamente e a cumprir seus votos ao seu grande Salvador, por ter esmiuçado aqueles que o oprimiam e escravizavam a Assíria. Seríamos remissos se não acrescentarmos aqui a referência paralela também desse verso Naum, que foi feita pelo profeta Isaías. Isaías 52, versículo 7. Como formosos são sobre os montes e os pés o que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, de que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião. O teu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Um dia, essas boas novas de salvação serão anunciadas, outra vez, quando o Messias for entronizado para sempre no Monte Sião. Os poderes malignos nunca mais oprimirão, e os povos aclamarão a Cristo como Senhor e Salvador. Vamos aos exercícios desse texto. Um assinale com X a alternativa correta. Os ninivitas, salvos por instrumentalidade do profeta Jonas, conforme já estudamos nesse livro, voltaram a pecar, passados somente 150 anos. Letra B. O tema que percorre a narrativa de Naum é a ira de Deus, o zelo de Deus, a bondade dela. Aqui vamos colocar o zelo de Deus. O Senhor é um Deus zeloso. Letra C, apesar que os outros temas também são encontrados. Mas vamos ficar com o zelo de Deus. O nome Naum significa, letra A, conforto. 7 e 4. Tendo o Senhor sentenciado o fim de Nínive, Naum chamou os judeus a celebrarem com alegria. Letra C, Naum 15. Vamos agora ao texto 2. Texto 1, abordamos o capítulo 1 de Naum. Agora ao texto 2 e 3, vamos abordar a devastação de Nínive. Naum continua o seu relato descrevendo a terrível dissolação da grande capital Assíria. E deixando bem claro que dessa vez não haveria misericórdia e graça da parte de Deus. Nínive, conforme a sua narração, cairá como um barulho arrependiente, arrepiante, e nunca mais se levantará, nem se exaltará. Nínive vai chegar ao seu final. A queda da cidade rainha, conforme Naum 2.10, lemos aqui, vazia, esgotada e devastada ficará. Derrete-se o coração e trema os joelhos em todos os lombos a dor e os rostos de todos se empalecidam. A grande capital do Império Assírio, a cidade rainha, conforme 2.7, que governava, começava a sentir sobre si a mão justa do Senhor. Assim como Edom havia desprezado e maltratado Judá, também Nínive era culpada pela mesma infâmia. Agora Deus restauraria a glória de Jacó e Israel seria vingado, conforme o verso 2. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó com a excelência de Israel, porque os que despejam os despejaram e corrompem os seus sarmentos. Tem aí uma foto de uma parede, a agressividade dos assírios com suas lanças, arcos. Naum descreve a destruição de Nínive, unindo o real ao simbólico. Verso 3 a 13. As tropas assírias eram valentes. Diz no verso 3, capítulo 2. Eu escuto seus valentes, estarão vermelhos e homens valorosos. Então eles eram valentes. Seus carros eram velozes. Os carros se enfurecem na praça e chocar-se-ão. Mostra aqui a velocidade que os carros assírios tinham, porém nada conseguiram para se defender da ira de Deus. A cidade da Assíria entrou em pânico, em meio à confusão total e tentou fugir da calamidade predita. Os cidadãos corriam desesperados para os muros, procurando liberdade. Verso 5, verso 8 e 10. Mas as saídas de escape estavam bloqueadas por seus inimigos, que de forma alguma estavam dispostos a recuar. O leão, símbolo da Assíria, estava dominado. Verso 11. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos? E a espada estava devorando os seus leãozinhos. As vozes dos seus embaixadores, os representantes governamentais e a outros povos, estavam em silêncio, indicando que não mais poderiam apelar as nações por socorro. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Capítulo 2, verso 13. Vamos ao capítulo 3 agora. Ai da cidade ensanguentada. Capítulo 3, verso 1, começa. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e rapina, e não se aparta dela o roubo. Nesses versos, o profeta ressalta as razões pelas quais Deus estava vingando a cidade de Nino. Primeiro, é uma cidade sanguinária, cruel. O roubo não se aparta dela. É uma cidade imunda, cheia de prostituição e de feitiçaria. Olha só o verso 4. Por causa da multidão dos teus pecados, da muy graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, feitiçarias que vendeu os povos com seus delitos e as gerações com as suas feitiçarias. É uma cidade que se julgou melhor e mais forte que outras cidades da época, como Noamon ou Tebas. Ela é comparada aqui a essas cidades, que ela se julga melhor do que elas. E no Egito, que a própria Síria conquistou no ano 663, antes de Cristo, e depois ela vem a cair. Então, nós vemos aqui tudo isso no capítulo 3, verso 7 ao 10. Olha o verso 8. És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de esplendor. Então, ela se achava melhor que as demais cidades. E aí vinha o julgamento dela sobre. Por isso, a Síria era desprezada pelo senhor. Ser desprezada pelo homem é suportável, mas o desprezo divino é terrível, sem comparação. Nínive, o grande e poderoso centro militar, político e social dos seus dias, abusou arrogantemente sua fama, influência, pisoteou muitos outros países menores. E agora a sua força seria dissipada, suas fortalezas arrasadas, seu poderio abatido e deixado ao nível do chão. O fogo consumirá a Síria, a espada exterminará. Olha aí, verso 15. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta, multiplica como a locusta, multiplica-te como gafanhotos. Sua chaga é incurável. Naum, 3, 18 a 19. Verso 19 diz, Não há cura para a tua ferida. Naum termina a sua profecia, falando do sono fatal dos líderes da Síria. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouviram a tua fama beberão as palmas sobre ti, sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Verso 18 diz que os pastores dormitarão. O rei da Síria e os teus filhos deitar-se-ão o teu povo e se derramará pelos montes. Estarão mortos pelos montes. Por isso, as ovelhas correm confusas, sem direção ou sem rumo. Como diz aqui, os teus pastores dormitarão, não terão rumos. Aqui as ovelhas se referem ao povo, que estaria sem direção ou sem rumo. Os nobres também mortos e não há quem possa pôr a casa em ordem. Não havia nada que pudesse evitar a derrocada dessa grande capital, que já uma vez experimentada a misericórdia de Deus, agora os babilônicos, instrumentos do Senhor para sua vingança, vieram contra a Síria no ano 612. Nínive foi destruída e nunca mais na história da humanidade se levantou, destruída pela Babilônia. Concluindo, podemos também aplicar a profecia de Naum a outros povos ímpios que viriam no futuro praticando viz abominações, procurando derrubar o reino do Altíssimo e destruir o seu povo. Esses serão sentenciados pelo justo rei e juiz do universo e condenados ao sofrimento. Com isso concluímos o livro do profeta Naum. Vamos agora ao texto e a lição 2, o texto 2 aqui, da lição 7, o texto 2 da lição 7. Vamos agora aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. A devastação, destruição e desolação. Referência à queda de Nínive, aqui letra C, em 612 a.C. 7, 6, capital do Império Assírio que foi totalmente destruída, aqui é letra B, Nínive. Dentre as razões, Deus vingou-se de Nínive por ser letra E, sanguinária e cruel. 7, 8, Naum concluiu a sua profecia falando do sono fatal dos pastores e nobres da letra A, a Síria. Os babilones usados pelo Senhor para sua vingança vieram contra a Síria. Letra D, a cidade rainha. Cidade rainha. Vamos agora ao livro do profeta Abacuque, texto 3. Trataremos Abacuque aqui e podemos dividir o livro de Abacuque em três, tem três capítulos, três partes, né? Primeira parte vamos chamar de destruição, a destruição que é certa. Segunda parte, Abacuque 2, falaremos da visão. E a última parte, capítulo 3, Abacuque, a oração, que será agora o texto 3, 4 e 5 dessa lição 7. Vamos então começar com o texto 1, destruição, capítulo de número 1 de Abacuque. Abacuque é o profeta mais culto dentre os profetas menores e é o último dentre os profetas de Judá. Abacuque era filósofo, poeta e músico. Seu livro registra experiências, práticas e comoventes. Encontramos na sua narração explicando os seguintes pontos. Por que a iniquidade não triunfa? O Senhor é o Deus do universo e seu desejo é que seus filhos comuniquem-se com ele. Feliz é o crente que espera pacientemente na revelação do Senhor. O ensino central do livro de Abacuque é Abacuque 2.4 O justo pela sua fé viverá. Vamos ao fundo histórico do livro de Abacuque. Primeiro, o nome Abacuque significa literalmente abraço. Lutero comentou que Abacuque revela seu encorajador, alguém que acolhe outro no coração e nos braços. como alguém consola uma criança que chora fazendo acalmar-se nos seus braços. Pouco se sabe sobre Abacuque. Possivelmente era um cantor do templo, sacerdote da tribo de Levi. Seria, nesse caso, filho nativo de Jerusalém. Contemporâneo de Jeremias, Abacuque profetizou após as reformas do rei Josias. Pouco tempo depois, Nínive caiu, conforme a profecia de Naum. Babilônia, ou reino caldeu, passou agora a ser a potência dominante do mundo a partir de 612 antes de Cristo. No que se refere à política e à religiosidade em Judá, a época de Abacuque e as condições eram péssimas. O rei Josias tinha sido morto pelo faraó Neco na batalha de Carquemes. O rei Joaquim reinava agora sobre seu povo, mas infelizmente como súdito do Egito. A decadência em Judá agora era moral e espiritual do povo e conduziria um deslize final e fatal indo para o cativeiro. As profecias, avisos e reformas de Jeremias e Isaías sobre o ciclo nocivo do pecado haviam se cumprido várias vezes e agora o povo estava arrogante e formalista, maduro, enfim, para o julgamento e o castigo decorrente disso. O tema do livro de Abacuque é a santidade de Deus e ele foi provavelmente escrito por volta do ano 610 a.C. Ao escrever, o profeta enfatizou a justiça de Deus sobre Jerusalém ou Judá, castigando seu povo por ele continuamente ter se esquecido seu senhor. Sendo santo, o senhor abomina o pecado. Aquele que insistir em transgredir, sentirá eventualmente o flagelo e a tormenta de sua justiça. Os povos pagões compredito por Naum foram e serão alvos da justa ira de Deus. E também as ovelhas escolhidas, se não obedecerem a voz do seu pastor, terão de passar pelo tratamento amargo da disciplina divina. O clamor do profeta Abacuque 1.4 Abacuque inicia o seu livro fazendo pergunta, perguntando a Deus por que demora tanto em realizar justiça. E verso 3 são várias por que me faz ver a iniquidade e a vexação por causa da lei se afrouxa a sentença nunca executada. Perguntando então a Deus por que a demora da sua justiça. sua queixa é tudo em volta da violência, opressão, privacidade e da própria justiça torcida na cidade. O profeta estranha a atitude do senhor face à situação presente e anela uma rápida intervenção divina. O problema de seus dias o aborrece e ele sabe que a única resposta é aquela que virá do altíssimo para endireitar os caminhos contenciosos do homem. O profeta expressa o mesmo pensamento salmista quando declara por que está longe senhor? Por que te esconde nos tempos da angústia? Salmo 10 1. Bom, ele pergunta por que a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, por que o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. E aí vem a resposta de Deus. Verso 5 a 11 do capítulo 1 vem a resposta. O senhor ouve o pedido de Abacuque e responde. Ele diz ao seu porta-voz que o julgamento é iminente e que virá sobre Judá como está determinado. Deus fala do poderio caldeu. Ele diz porque eis que suscita os caldeus nação amarga e apressada que virá. Então, aqui, Deus mostra que ele vai usar os caldeus que num futuro não muito distante atacará Judá e causará grande horror e ruína a muitos. Sua força dos caldeus será extraordinária e seus desejos de conquista são iguais. Conforme o verso 8 e 9 seus cavalos são ligeiros como leopardo. Eles todos virão com violência. Verso 9 Não terá medo de qualquer líder que se lhe opuser rirá das fortalezas de seus adversários. Verso 10 Carnecerão dos reis e dos príncipes. Então, passará como um vento e pisarão e farão culpados. Verso 11 Então, será intenso esse ataque dos caldeus. Tão intenso e pavoroso será esse ataque que o Senhor disse ao profeta Realizarei em vossos dias uma obra que vós não querereis quando for contada. Verso de número 5 Vê de olhar e maravilhais E conforme Deus afirma o grande império babilônico após algumas investidas contra Judá no ano 586 penetrou Jerusalém arrasou e a levou como prisioneiro seus cidadãos e destruiu o templo o templo do Senhor. Quando Abacuque ouve tudo isso Abacuque vai refutar depois de ouvir então a resposta de Deus o profeta parece que teve uma certa dificuldade em aceitar que o Senhor faria com Judá antes ele estava reclamando da iniquidade do seu povo agora percebendo a ira divina que seria decadente sobre Judá a destruição por isso que nós chamamos capítulo 1 destruição ele recua um pouco em seus protestos e procura convencer Deus que talvez tenha agido com desmaseado rigor Abacuque não compreende o fato de o Senhor usar uma nação pagã para efetuar o seu propósito como é que um Deus de absoluta santidade pode usar de violência de uma nação pagã para punir o seu próprio povo é isso que confunde a cabeça de Abacuque verso 13 tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação não podes contemplar porque pois olha para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele aplicando aqui a analogia da pesca Abacuque compara a Babilônia ao pescador com suas redes e anzóis que apanha muitos peixes que seriam os povos Abacuque 1 15 diz ele e todos levanta com o anzol e apanha com a sua rede aqui descrevendo como Babilônia conquistava essas ferramentas a Babilônia fisgaria e capturaria e ajudaria os caldeus de tão convencidos que eram quanto a própria força ofereciam sacrifícios e seus instrumentos de conquista por isso sacrificaram a sua rede queimem senso a sua draga eles sacrificavam os seus instrumentos de conquista alguns pensam que tal culto as redes aconteceriam literalmente naquela época entre o povo desse império porém não encontramos também base suficiente crível para afirmar que isso acontecia a melhor interpretação é aquele que diz que esses artigos de pesca simplesmente simbolizavam as verdadeiras armas bélicas usadas para subverter e assolar nações preocupado Abacuque pergunta ao senhor se a matança efetuada por esses barbos continuará sem piedade por muito tempo Abacuque 1.17 porventura por isso esvaziará sua rede e não deixará de matar os povos continuamente ou como poderíamos analogamente perguntar quando é que a época da pesca dos caldeus terminará nisso observamos o coração quente acolhedor do profeta que sabia que seu povo tinha desgostado a Deus e precisava ser disciplinado mas não queria que sofresse tanto sobre o jugo do novo poderio do oriente por isso intercedia e buscava obter de Deus razões mais compreensíveis referente a esse castigo vindouro a Judá marque-se para certo e para errado Abacuque é o profeta menos culto dentre os profetas menores errado é o mais culto 711 Abacuque ensina em seu livro que a iniquidade não triunfará que o Senhor é o Deus do universo e o seu desejo é que seus filhos se comuniquem com ele certo o nome Abacuque significa literalmente abraço certo 712 713 o tema do livro Abacuque é a santidade de Deus certo 714 o profeta Abacu clama pela rápida intervenção divina ante a violência opressão e perversidade do povo certo 715 Deus responde Abacuque num futuro não muito distante atacará Jerusalém causando horror ruína a muitos certo vamos a visão Abacu capítulo 2 o diálogo entre Deus e Abacu continua o profeta que ouvira da parte do Senhor que estava reservado ao seu povo agora aguardava uma resposta divina uma segunda resposta verdadeiramente esse arauto tinha demonstrado coragem até ousadia em questionar os meios de Deus agir há uma versão que insere aqui totalmente o pensamento de Abacuque ó eu sei que tenho me precipitado em falar ousadamente dessa maneira portanto tenho resolvido ouvir o Senhor o profeta espera em suas palavras escreve a visão uma das proclamações mais inspirada e como vem toda a Bíblia encontra-se nesses versos de 1 a 5 realmente há razões e grande valor nessa resposta de Deus ao seu porta-voz antes de comentar a segunda resposta do Senhor observe no primeiro verso a determinação de Abacuque em receber essa mensagem de Deus o destruidor está diante de ti guarda tu a fortaleza observa o caminho esforça os lombos fortalece muito o teu poder aqui está decidido então posicionar-se como uma torre para receber o que o Senhor tem a transmitir notamos a isso a fé evidenciada pela resolução de ouvir a voz de Deus obviamente aqui é um retrato simbólico mas mesmo assim mostra o preparo do coração do profeta antes da expectativa da resposta divina as instruções o Senhor Abacuque consiste em escrever aqui em Abacuque sobre a minha guarda estarei sobre a fortaleza me apresentarei viajerei para ver o que fala comigo que responde quando eu for arguido Abacuque 2.1 então aqui a guarda dele esperando essa expectativa vem as instruções do Senhor então o Senhor me respondeu e disse escreve sobre tábuas de grande porte a mensagem sobre o juízo divino e torna a visão bem lhe vigível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passa era como um billboard que ele ia escrever não é? a mensagem seria tão clara manifesta que até aquele que viria corrido conseguiria ler o que estava escrito a visão não trata do julgamento de Judá mas do julgamento inevitável dos caldeus e de outros povos futuros olha só porque a visão é ainda para tempo determinado e até o fim falará e não mentirá até tardar espera porque certamente virá e não tardará então a visão vai se cumprir no futuro quando os babilônes serão julgados e mais adiante contra outras nações serão julgadas a promessa do Senhor ao seu profeta é que de fato a visão vai se cumprir não haverá cancelamento nem omissão mas apenas o cumprimento específico e exato da profecia a pergunta de Abacuque até quando o Senhor foi plenamente esclarecida pela revelação porque a visão é para um tempo determinado mas se apressa para o fim não se enganará e certamente virá e não tardará aqui podemos assimilar a volta de Cristo também em outras palavras paciência meu profeta estou realizando todos os meus objetivos e nada me impedirá de cumpri-los o famoso e tão estudado ponto central desse oráculo é o verso 4 eis que a sua alma se incha e não é reta nele mas o justo pela sua fé viverá o justo pela sua fé viverá é citado três vezes no novo testamento romanos 1 17 gálatas 3 11 e hebreus 10 38 é o mesmo que mudou de forma estupenda essa declaração a vida de martinho lutero e tornou o pensamento chave da reforma religiosa do século 16 o justo viverá pela fé essas palavras são fundamentais a vida espiritual do crente sua justiça depende de sua fé a sua fé depende de sua crença em Jesus como único e suficiente salvador é o princípio da real consagração do Senhor o soberbo confia em si mesmo em sua própria aptidão em suas próprias experiências porém o soberbo será enganado e sofrerá um dia as consequências de sua fé humana sua fé em si mesmo o justo ao contrário vive pela fé em Deus e a seu tempo colherá os frutos eternos por ele produzidos vamos ver cinco aflições caldeus em Abacuque 2 versos 6 até o verso 20 que é o capítulo 2 nesses 15 versos encontramos aqui cinco ais ai daquele que multiplica o que não é seu então ai esse é o primeiro ai a lista do ai é composta para as nações não é e temos aqui ai daquele que multiplica o que não é seu ou seja ai do avarento do 2 9 a 11 ai do cobiçador do 3 verso 12 a 14 ai do que pratica a crueldade 15 a 18 ai do corrupto e ai do idólatra 2 verso 19 20 em meio a essas declarações acusadoras e julgadoras de juízo ai notamos duas frases de encorajamento 2 14 porque a terra se encherá do conhecimento do senhor que maravilha não é e do conhecimento da glória do senhor como as águas cobrem o mar e no verso 20 diz mas o senhor está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra isso indica que um dia a impiedade que infesta o mundo será dissipada e o aroma refrescante da glória divina encherá a terra também salienta a onipresença do senhor no seu santuário ele ainda domina e dominará o contraste entre Deus e os deuses de madeira de gesso de barro de ouro ou de prata mostra que somente ele Deus é o senhor o mundo entretanto deve guardar silenciosamente o seu juízo e a manifestação da sua santidade ele e não os deuses falsos é digno de reverência e de temor assinale com x a alternativa correta aqui do texto 4 que é o texto capítulo 2 de Abacuque 716 Abacuque não aguarda a resposta de Deus colocou-se atento em uma torre de vigia letra A o senhor instrui Abacuque a escrever a mensagem acerca do juízo do ímpio sobre tábuas de grande porte letra B 718 a visão que Deus ordenou ao profeta Abacuque se escrevesse trata do julgamento letra C dos caldeus dos caldeus 719 o novo testamento menciona três vezes a mesma palavra registrada em Abacuque 2 4 sim o justo pela sua fé viverá letra A vamos agora concluir o livro do profeta Abacuque Abacuque capítulo 3 Abacuque 3 é um belo salmo uma canção que encerra o livro em forma de oração nela anotamos petições declarações de fé e louvor mesmo reconhecendo que Judá será julgado e subvertido o profeta termina seu relato com exclamações de vitória de alegria e aprendido a ter fé em Deus em todas as situações é todavia quando diz porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide produto da oliveira minta os campos não produzem mantimento as ovelhas sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas todavia eu me alegrei nem no Senhor exultarei no Deus da minha salvação começa dessa forma Abacuque 3 1 2 oração do profeta Abacuque sob forma de canto ouvi Senhor a tua palavra e temi aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos no meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia o poema começa dizendo que as palavras ouvidas o assustaram mas mesmo assim Abacuque não deseja impedir o trabalho de Deus ele crê que a ira divina é de vez em quando um mistério no mundo contudo apela para que o Senhor se lembre da misericórdia na ira lembra-te da misericórdia ele pede que Deus tenha misericórdia seu principal desejo em meio às frustrações é que Deus avive a sua obra que é o seu rebanho o profeta anela contínua operação divina em meio ao seu povo e que no decorrer dos anos Deus possa restaurar Israel ao seu devido lugar que no decorrer dos anos então Deus traga de volta apesar de cacigá-lo faça o conhecido entre as nações trazendo honra ao seu bendito nome a glória do santo Deus veio de Temã e o santo do monte de Paran e a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor Abacuque 3.3 a expressão Deus veio de Temã e do monte de Paran o santo quer dizer simplesmente a manifestação do Senhor e sua justiça e a glória que vem desses locais representam um mero ponto de partida da vinda de Deus contra os caldeus Temã era um distrito do sul de Edom enquanto que Paran é uma área montanhosa na região do Sinai essa analogia é paralela quando usada por Moisés em Deuteronômio capítulo 33 verso 2 que diz que o Senhor veio do Sinai de Seir e também menciona o monte Paran a linguagem poética de Abacuque narra uma vinda real do Altíssimo uma teufania isto é a aparição de Deus em forma humana nessa oração o profeta salienta dois aspectos da justiça primeiro o seu direito de julgar e segundo o seu propósito em julgar sobre esses aspectos o profeta descreve impressionante poder de Deus a terra treme o sol e a lua param verso 11 o sol e a lua pararam nas suas moradas a cabeça dos guerreiros é transpassada verso 14 tu que abris seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros e vários outros elementos deixando o arauto sem forças lábios trêmulos podridão nos ossos e joelhos vacilantes ouvindo eu meu vento se comoveu a sua voz tremer os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim descanse eu no dia da angústia quando ele vier contra o povo que nos destruirá dia da angústia ao alistar seus atributos ao ouvir o som da marcha Abacuque comoveu-se no seu íntimo reconhecendo que somente o senhor tem autoridade absoluta para julgar os povos e os propósitos em julgar também outras profecias são para destruir os seus adversários e salvar o seu povo após estabelecer esses fatos no coração o profeta decide como Deus lhe falara esperar em silêncio no dia da angústia alguns interpretam esse dia como sendo aquele que judá será invadido e devastado pelos babilônios outros acreditam que é o dia do julgamento do senhor sobre os babilônios porém consenso geral é que esse dia será um dia de calamidade e que sobrevirá aos inimigos dos judeus então o profeta será recompensado pela sua espera tranquila e poderá descansar confortavelmente pois o senhor tem tratado com justiças que oprimia o seu povo e aqui encontramos a exultação de Abacuque a conclusão da mensagem do porta-voz é singular é uma exclamação de fé ânimo pela até antes as circunstâncias escuras de Judá ainda que essa terra não esteja produzindo ainda que os animais da lavoura tenham sido levados ou até mesmo destruído todavia ele se regozija no Deus da sua salvação pelos olhos da fé o profeta viu além da carência dos viveiros seus dias avistou um futuro resplandecente quando o santo de Israel fará rejuvenescer a lavoura os animais da terra e o povo e o seu coração medita nesse fato e consegue se alegrar palpitar alegremente Abacuque entoava louvores ao seu salvador com isso sentia seguro e protegido na fortaleza do seu capitão onde ele recobra as forças onde corria andando dando glórias ao seu senhor como é que Abacuque pode ser conduzido de tal forma porque ele não somente pregou sobre o viver retamente pela fé como também aplicou esse princípio a sua própria vida sua fé alicerça no senhor dos céus todavia eu me alegrarei no senhor exultarei no Deus da minha salvação sua fé está alicerçada nesse senhor dos céus e da terra que pode confiar confiadamente exultar no Deus a quem serve está ciente de que as promessas de seu pai e se cumprirão e sua experiência torna-se gloriosa a realidade e termina o livro assim Jeová o senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas e termina para o cantor morre sobre instrumentos de música vamos aos exercícios com isso cerramos o segundo livro o livro de Abacuque falamos de Naum Abacuque e daqui a pouco vamos para o terceiro livro Sofonias para concluir a lição 7 que lição vamos cobrir três livros aqui dos profetas menores só nessa lição 7 20 presente na conclusão do livro de Abacuque que está presente na conclusão do livro de Abacuque é um salmo com petições e declarações de fé e louvor letra E letra E desejo do profeta revelado em Abacuque 3 2 C aviva tua obra ao Senhor 7 22 Abacuque almeja que Deus no decorrer dos anos restaure o seu devido lugar aqui o seu povo Israel letra A locais onde vier a manifestação do Senhor sua justiça e glória letra D Temã e Monte de Paran 7 24 aspectos da justiça divina presentes na oração do profeta Abacuque seria o direito de julgar e o propósito em julgar exclamação de fé e ânimo circunstâncias escuras de Judá letra B a conclusão da mensagem de Abacuque muito bem com isso está concluído o livro de Abacuque vamos agora ao profeta Sofonias texto 6 e texto 7 Sofonias capítulo 1 verso 1 ao 3 7 Sofonias significa o Senhor esconde ou o Senhor protege esse é o significado do nome Sofonias o profeta é o único dentre os profetas menores que tinha parentesco a linhagem real nós notamos isso no verso 1 palavra do Senhor vindo a Sofonias filho de Cuse filho de Gedalias filho de Amarias filho de Ezequias nos dias de Josias filho de Amon rei de Judá então ele vem da linhagem do rei Ezequias sua genealogia se encontra nesse primeiro verso que leva o seu nome observamos que ele foi tetraneto do rei Ezequias possivelmente era de Jerusalém e influiu nas reformas religiosas no tempo do rei Josias portanto Sofonias vem de uma linhagem real da realeza de Judá o relato Sofonias juntamente com os Dinaum e Abacuque procurou alertar o povo a voltar a Deus antes que o ataque militar e arrasador dos caldeus atingisse e fosse tarde demais vamos ao fundo histórico do livro escrito cerca do ano 620 a.C. o tema de Sofonias é o dia do Senhor principalmente seus efeitos sobre Judá que sofrera 50 anos de crueldade ao pobre sobre os reinados de Manassés e Amon o paganismo e a corrupção alcançaram o auge em Judá durante esse tempo no ano 640 a.C. Josias foi coroado rei no Reino do Sul 12 anos depois iniciou uma grande reforma religiosa porém seu povo não cooperou e por isso ele teve pouco êxito Nínive ainda não tinha sido arrasada de acordo com Sofonias 2.13 e a Babilônia vassala da Síria já estava em ascendência anos depois a própria Babilônia conquistaria a Síria e posteriormente Judá Jerusalém se encontrava em estado lastimável seus profetas e sacerdotes tinham aderido a imoralidade a idolatria e a insensatez a cidade continuava palmilhando a estrada de trevas mesmo após várias medidas disciplinares visando a mudança ou a conduta rebelde vamos agora a mensagem depois se apresentar no verso 1 Sofonias começa bruscamente sua profecia dizendo inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra diz o senhor aqui vemos que vai ter tudo sobre a face da terra aqui não é uma oração simbólica uma proclamação da futura destruição da terra o profeta inicia predizendo o fim de tudo e depois recuou pouco salientando o julgamento de Deus sobre as nações específicas sobre o seu povo contudo sua declaração introdutória sobre a face toda a terra consumirei tudo mostra o julgamento de Deus sobre todos essa declaração desperta ajudar a trazer de volta o caminho reto pois será incluído nesse grande holocausto se não se arrepender vejamos acerca do dia de Sofonias o dia olha verso 15 diz aquele dia é um dia de indignação dia de angústia de ânsia dia de alvoroço de desolação dia de trevas de escuridão dia de nuvens e de densas trevas dia de trombeta de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas olha aí então esse dia do Senhor será terrível acrescentando as expressões igualmente assustadoras o profeta deixa claro que o tempo de julgamento será extraordinário que fará do valente um covarde e do corajoso um ser apavorado a primeira parte dessa passagem vai do verso 7 ao 13 diz respeito a Judá a segunda do verso 14 ao 18 inclui toda a terra o verso 18 indica que tentar subornar Deus com ouro e prata é inútil aí nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor vemos aqui que o fogo do seu zelo alcançará toda e consumirá de tudo não poderá salvar o homem naquela hora vemos que o castigo divino atinge três grupos de pessoas verso 8 os oficiais e filhos do rei verso 9 homens cruéis e violentos verso 12 aqueles que são indiferentes às coisas de Deus a ira destruidora do alto inundará Jerusalém Judá e todas as nações vizinhas do Senhor aqui se você olhar tem um mapa aqui mostra as nações Síria Israel Amon Moab Judá Edom Finícia Filícia Assíria Babilônia esse mapa você vai ver todas elas que estão que vão ser julgadas pelo Senhor a sentença das nações Sofonias capítulo 2 antes de predizer o castigo assolador dos povos ao redor de Judá Sofonias diz buscai ao Senhor e a justiça e a mansidão diz o profeta no capítulo 1 verso 3 a lista das cidades podemos ver aí nesse mapa a Síria que é Nínive a capital está ao norte a Etiópia está ao sul Moab e Amon ao leste Filístia Gaza Asdode Askelon e Ekron ao oeste a Filístia será destruída não restando um só morador seu litoral será pastagens para ovelhas refúgios para pastores os judeus vão dominar a terra nela passeitarão seus rebanhos Moab e Amon serão como Sodoma e Gomorra campos de urtigas e poços de sal serão também possuídos pelo povo de Deus no capítulo 2 verso 9 portanto tão certo como eu vivo diz o Senhor Moab será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra Etiópia Etiópia será morta pela espada verso de número 12 também vós etíopes serão mortos com a minha espada Nínive a Síria será um deserto descansarão nela animais selvagens ali habitarão verso 13 14 destruirá a Síria e fará de Nínive uma assolação terra seca como deserto e a sentença de Jerusalém Sofonias capítulo 3 verso 1 ao 7 Ai da rebelde manchada a cidade opressora não ouve a voz não aceita o castigo não confia no Senhor nem se aproximou do seu Deus não atende ninguém por sua presunção não aceita disciplina por isso seus moradores são indisciplinados ela não confia no Senhor por se julgar autossuficiente não se aproxima de Deus e demonstra soberba e rebeldia verso 2 não ouve a voz seus juízes são como lobos cruelmente exploram seus profetas são levianos frívolos e boajuladores de si mesmo seus tá aqui verso 4 seus profetas são levianos criaturas indesejáveis seus príncipes verso 3 são leões regidores no meio o arauto divino procura fazer justiça ajudar a lembrar que serve a um Senhor justo que não peca e não erra verso 5 o Senhor é justo no meio dela ele não comete iniquidade cada manhã traz o juízo à luz nunca falta mas o perverso não conhece a vergonha suas ovelhas portanto devem seguir o exemplo do seu Senhor e não dos outros rebanhos corruptos exterminarei as nações as suas torres serão assoladas diz no verso 6 se Israel persistir em conduzir dessa maneira também terá um destino semelhante das nações a queixa sentida do amável pai soa nos ares conforme o verso 7 certamente me temerás e aceitará correção e a sua sim a sua morada não será destruída conforme que haver determinado mas ele se levanta de madrugada e corrompe todas as suas obras aqui essa queixa do amável pai no verso 7 que disciplina seus filhos castigando-os para o seu próprio bem após várias tentativas trazê-los o Senhor vê que não aceitam nem cumprem suas instruções logo ao acordar já pense em os trajar com atos depravados vamos aos exercícios o nome sofonia significa o Senhor esconde sofonia o Senhor esconde letra B letra B a genealogia de sofonia indica que ele foi treta a neto do rei letra B ezequias o tema do livro de sofonia é letra A o dia do Senhor 729 sofonia começa bruscamente sua profecia baseando nas palavras do Senhor consumirei todas as coisas letra B vamos agora terminar o livro de sofonias texto 7 verso 8 ao 20 o dia do júbilo do Senhor sofonias encerra o seu livro relatando um lado alegre do dia do Senhor salientando a salvação do remanescente Israel em meio a destruição das nações suas profecias aqui do verso 8 ao 20 fala da época messiânica mormente quando Cristo voltará para restaurar Jerusalém e habitar entre o seu povo como único e verdadeiro rei sofonias começa demonstrando os judeus que permanecem fiéis a esperar em Deus mas nele não somente o sentido de aguardar o dia do disposto mas principalmente ter esperança e confiança na salvação do Senhor que não tardará verso 8 portanto esperai a mim diz o Senhor no dia em que eu me levantar para o disposto porque o meu juízo é juntar as nações congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo o dia da ira do Senhor virá as nações como a Jerusalém serão julgados e consumidos pelo fogo do seu zelo portanto esse local servirá para purificar os fiéis que unidos em espírito servirão a Deus porque então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor para que sirvam com o mesmo espírito os dispersos de Israel voltarão a Jerusalém e a sua terra do ponto mais longínquo verso 10 da lei dos rios da Etiópolis meus zelosos adoradores a filha da minha dispersão me trarão sacrifício retornarão trazendo sacrifício louvor gratidão ao Senhor os que restarem de Israel o povo modesto e humilde deixado em Jerusalém o melhor que forem piedosos Deus os guardará do fogo do furor e continuarão confiantes no seu Salvador serão como ovelhas dóceis que descansarão na presença do seu bom pastor sem medo de ameaças de invasores ferozes diz o remanescente Israel não cometerá iniquidade nem proferirá mentira canta alegremente ao filho de Sião e rejubila ó Israel verso 14 a 18 nesse texto o profeta convida o povo a entoar um índio louvor animado pelo que Israel cante regozige todo o coração e exulte a ocasião é ocasião de festa no meio do seu povo o Senhor afastou os juízos naquele dia não temas não enfraqueça as mãos ó Sião até aqui júbilo haverá o Senhor teu Deus está no meio de ti para calar-se-á por amor regozigerar-se em ti com júbilo verso 7 eis portanto um dos grandes mistérios divinos o poderoso Senhor e Salvador sendo Deus justo e zeloso é também um Deus que expressa real gozo em poder ter comunhão com pecadores arrependidos o canto de júbilo que é entoado não é somente para Israel da história mas para todos aqueles que fazem parte do Israel da eternidade a Sião universal estará aqui um nome e um louvor verso 19 e 20 a conclusão do livro de Sofonias trata da volta de Israel a sua terra ao seu lar seu ponto de vista histórico enfatiza o retorno dos judeus da dispersão o dia glorioso seu retorno a Jerusalém os que atormentam o povo Deus defrontar-se ão com ele serão destroçados o pastor busca as ovelhas que tanto sofreram que estavam tão longe do aprisco sua ignomia será transformada em glória estarão unidas sobre seu rei o rei universal o povo de um nome e de um louvor o ponto de vista espiritual do profeta está predizindo a restauração final e completa da família universal de Deus o Messias a todos acolherá o reino será estabelecido e para sempre serviremos e louvaremos unidos ao rei nosso senhor e salvador eis que naquele tempo procederei contra os que te aflixem e te salvarei recolherei os que forem expulsos e lhe darei um louvor e um nome e toda a terra os que forem envergonhados naquele tempo vos trarei naquele tempo vos recolherei certamente vos darei um nome e um louvor e entre todos os povos da terra quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos diz o senhor o senhor será louvado o rei nosso senhor e salvador vamos aos exercícios desse último texto da lição 7 sete textos não é mas cobrimos três livros da bíblia vamos lá marque-se para certo e para errado sofonias encerra o seu livro relatando o lado alegre do dia do senhor certo 731 no dia do senhor Jerusalém será julgada e consumada pelo fogo do zelo senhor os espíritos israel voltarão a sua terra certo em sofonias 314 o profeta convida o povo a toar um hino de louvor ao senhor pois deus está no meio dele certo o canto de júbilo não é apenas para o israel da história mas para todos que fazem parte do israel da eternidade certo aqui todas estão certas vamos ao 734 o pequeno livro de naum enfatiza uma grande verdade que é deus não se deixa zombar letra em naum 2 encontra-se o relato descrevendo a terrível desolação da capital da síria letra b nínive após ouvir a resposta de deus sobre o ataque dos caldeus abacuque teve dificuldade em aceitar o que o senhor faria com letra b judá 737 no capítulo 2 o livro de abacuque referindo-se aos babilônios o senhor pronuncia-se todas estão corretas o zaio de abacuque em abacuque 3 17 19 profeta mostra e exulta mesmo diante de circunstâncias cura de judá ele regozija-se no deus da sua salvação letra a em sofonias 2 escurcacique assolará os povos ao redor de israel além da felícia gaza asdode esquelon e ecron a uece inclui também todas corretas moabe amon ao leste etiópia ao sul assíria nínive ao norte todas estão corretas com isso nós concluímos mais uma lição foi um pouco longa essa lição mas cobrimos três livros aqui cobrimos o livro de naum o livro de abacuque e o livro de sofonias bom espero que você tenha gostado que você leia esses livros estude os profetas menores e conheça a palavra deus entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini o canal da bíblia PR Eugênio Piacentini o canal da bíblia ao entrar no canal o segredo é clicar naquela foto redonda vai aparecer um menu clique no playlist ali no playlist você vai encontrar 237 pastas e com 6.800 vídeos para você é bastante vídeos 6.800 se você ver um por dia leva quase 18 anos para ver tudo então você tem que ver dois, três, quatro cinco vídeos por dia para você assistir a riqueza que nós oferecemos para você tem aulas da Itade aulas da Escola Dominical tem comentário de toda a bíblia nas primeiras 70 pastas você tem que descer todas elas para achar lá em Mateus a primeira pasta você tem a bíblia lida você tem devocional manhã e noite com Charles Espúrgio é muito material entre no nosso canal explore o nosso canal aprenda aprenda ame a palavra de Deus que Deus te abençoe se você não é aluno da Itade e gostaria de ser entre em contato nós daremos acesso à plataforma digital ao WhatsApp do aluno para você fazer a prova entre em nosso canal e se você é aluno tire agora 10, 15 minutos intervalo e nós voltaremos para a lição 8 onde vamos começar aqui o profeta Ageu e Zacarias e vai ser bênção lição 8 não perca volte para daqui 10, 15 minutos para a lição de número 8 e a revisão do teste 4 de profetas menores Deus abençoe amém e amém não perca não perca e